Com certeza ele vai largar o osso, vai querer pegar o filé mignon. Então a gente precisa hoje trabalhar na possibilidade da educação, cultura, esporte para as crianças. Se você não educar a criança, tu vai reformar os homens. Isso é inevitável. Mas, secretário, duas coisas. Primeira coisa, eu queria te contar com os colegas, com todo respeito. Existe uma comodidade da militância na rede social que me irrita profundamente. Há várias vezes, a gente que é de humor há muito tempo, toda vez que vai na hora do paus, vai sozinho. Isso não é de hoje. Mas vocês, não estou falando de vocês, vocês pegam, vocês pegam. É mais fácil ficar, é mais fácil ficar no celular, é só a favor de ir para a rua. Mas eu costumo dizer que hoje é muito Che Guevara de rede social. É, mas é isso. Não, ao contrário, eu não posso falar tranquilidade com ele, porque eles pegam e fazem. Verdade. Eu fico fazendo coisa em rede social. A gente vai mesmo. E se viraram para fazer o sarau deles e manter o sarau deles. Eu estou mostrando tranquilidade. A gente está há dois anos nessa brincadeira. Fazendo isso. Então, assim, o que me irrita profundamente é cada vez que a gente coloca, às vezes, da nossa instituição, da Concausa, alguma questão. Se eu boto o abraçado com família de violência, vítima de violência, vem uma enxurrada de pancada falando que eu defendo bandido. E se eu boto uma foto junto com uma caminhada de policiais, há pouco eu botei uma até que em Nova Iguaçu, aí vem uma enxurrada, eles dizem que a polícia pega, faz, acontece. Sim, está tudo errado. Aí vem a questão. O desembolso do Estado, já falei isso anteriormente aqui, o desembolso do Estado nos últimos 10 anos, para a segurança pública foi de 10 bilhões de reais. Para a educação foi de 7. Você vê a estrutura de pessoal da área de segurança pública, a estrutura de pessoal. Estou falando só de pessoal. Estou falando só de gente. Estou falando só da... É muito maior da educação em todo o Estado do Rio de Janeiro. Existem muito mais colégios do que batalhões de polícia. Estou falando que é menos importante a polícia, não. Só comparando. Essa conta não vai fechar nunca. E aí rolou no WhatsApp há um ano, dois anos atrás, eu até falei isso no encontro do ECA no passado, um vídeo horroroso em que as crianças dentro de um colégio do subúrbio do Rio, que é um colégio bem estruturado, características da cidade do Rio de Janeiro, xingando os policiais, uma organização da polícia de tudo que não terá nome, de verba, vai morrer, não sei o que. E o policial, todo mundo quase viu esse vídeo, eu não compartilho essas coisas. E o policial gravando e entrando dentro da favela. Qual é o ônibus desse policial? E o que levou aquele garoto dentro da escola a ter esse entendimento? Assim como o nome retrasado, há dois anos atrás, eu fui dar uma palestra numa escola do Fernando Soares, e o garoto de nove anos, que na sala de aula, na mesma classe, tem de nove a quatorze. Chamou o policial de verba, o PM de verba, e aí eu falei, como é que eu dou uma bronca nesse garoto de nove anos de idade? A questão, só para concluir, a questão é a seguinte, ou a gente, e aí, as partes como a do senhor, e a gente tinha uma relação muito forte, agora não porque o governo que está aí desmontou tudo o que era para ser de prevenção do que a gente acha ruim. Agora, as primas pobres do Ministério, o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, Direitos Humanos, as primas pobres nunca tiveram investimento relevante para que fizesse uma mudança conjuntural. A resposta disso são violências diárias que acabam na chacina. Eu sei que a gente acompanha a maior chacina do Estado, nesses anos todos, nesses 13 anos, a gente caminha junto com os familiares. E não foi só essa, foi de todos os outros casos. Aí a função de vocês, enquanto cultura, no nosso entendimento, cansei de vocês, lembra? É muito maior do que botar tanque na igreja forroxo. Porque entra o tanque, faz o salseiro, morre gente, morre gente do bairro, morre gente das polícias, sai e resolve o quê? Assim, eu costumo dizer, eu sempre trabalhei na...